O projeto Por Dentro do Parlamento é um dos mais antigos da Casa de Leis, 22 anos. Faz o elo com a sociedade, principalmente cidadãos mais jovens, que tem a oportunidade de conhecer melhor qual o papel e como funciona um dos três pilares da democracia, o legislativo. Antes de vir pra cá eu tinha outra visão, né? Que tipo, a política era toda corrupta, tudo envolvido ali numa coisa ruim. Mas entrando aqui eu tive uma outra opinião, cara. Tipo, tem gente honesta aqui, trabalhador, que, cara, dá pra mudar sim, cara. A gente tem outra visão após que a gente entra aqui, a gente conversa um pouco, se envolve um pouco aqui com a história e dá pra mudar, cara. Seu José Ival é quem conduz os visitantes. Ao longo das últimas duas décadas dedicou-se a mostrar como o legislativo pode ser cada vez melhor, quando entender e participar dele é um processo importante. E a cada turma, um desafio. Eles vêm conhecer em loco, né, o prédio principalmente, a função, né, a história da casa, um pouco da nossa história de Mato Grosso, todos conhecem já, praticamente todos já participaram da nossa história, né. E também ter um dia diferente em relação, não só ficar lá no centro de idosos e tudo, mas uma espécie de um passeio, né, que seria mais ou menos isso. Uma andada, um conhecimento melhor de que é o poder legislativo. Só em 2018 foram aproximadamente 82 visitas. Pelo menos 2.600 participantes que estiveram, muitas vezes, pela primeira vez aqui. Sejam de Cuiabá ou de outra cidade do estado. 50 escolas e uma forma de aliar teoria e prática. A partir do momento que você tira esses alunos da sala de aula, você abre leques, caminhos, informações, para, na realidade, eles pensarem uma sociedade de forma diferente, agirem de forma diferente. A partir do momento que eles têm conhecimento, eles podem ser, exercer a cidadania de uma forma mais crítica. O projeto por dentro do parlamento é subordinado ao planejamento estratégico. Como o próprio nome diz, apresentar, conhecer, entender, são estratégias importantes quando buscamos uma sociedade cada vez mais participativa. E é muito fácil agendar uma visita guiada. O nosso programa, ela está aberto pelo telefone 3313-6282. É só ligar, é só solicitar uma agenda e nós estaremos direcionando essa visita.